Mais de 10 mil carrafas de cachaças foram apreendidas pela CEFA. Uma ação de fiscalização da CEFA nos postos do interior do Pará continuam a flagrar irregularidades em cargas que muitas vezes vencem a documentação correta. Na unidade de controle de mercadorias em trânsito da Secretaria de Estado da Fazenda, CEFA, Noitinga, município de Dom Eliseu, nordeste paraense, foram apreendidas 840 caixas com 10.080 garrafas de cachaça que saíram de Pirassununga, interior de São Paulo, com destino a Marituba, no Pará. A carga apreendida nesta terça-feira, dia 23 de abril, foi avaliada em R$ 101.068,98. Após o início da fiscalização e entrega dos documentos fiscais, os servidores fazendário identificaram o não pagamento do imposto antecipado de bebida quente na entrada e a empresa alegou que tinha uma liminar autorizando a operação. Abre aspas. Mas foi verificado que a liminar determinava o não pagamento na venda da mercadoria e a operação que estava sendo realizada era de compra. Fecha aspas. Contou o coordenador da unidade do Itinga, Gustavo Bozola. Abre aspas. Além disso, consultas feitas no sistema da Cefa apontaram que a empresa está na situação de ativo, não regular e inscrita em dívida ativa. Sendo assim, foi lavrado o termo de apreensão e depósito TAD no valor de R$ 59.844,19, referentes a ICMS e multa, declarou o coordenador da unidade. Celulares. Também na unidade do Itinga, uma operação conjunta da Cefa com a Polícia Rodoviária Federal, PRF e Polícia Civil, realizados no último domingo, dia 21, resultou na apreensão de 10 celulares transportados, escondidos na cabine do motorista, sem documentação fiscal. A mercadoria saiu de São Paulo com destino à Mãe do Rio, município do Nordeste Paraense. A mercadoria foi avaliada em R$ 18.087,03. Os fiscais lavraram dois TADs no valor de R$ 9.897,23. Os celulares foram entregues à Receita Federal.